Saudação para quem está aí do outro lado, daqui quem fala é colo a tremora, como de hábito. Antes de mais nada, dia 21, na hamburgaria Top Burger, na Vila Lys, na Pensão Salalé, às 19h. Show, sem ideia, colo a tremora e lá diz o Manoel. Estou aqui para falar sobre antigos combatentes. Meu irmão, eu não sei se você tem um familiar que foi antigos combatentes, mas não ganha. Infelizmente, ou graças a Deus, a minha mãe é antiga combatente, mas ela não ganha. Mas me convence sempre que é antiga combatente. Ela sempre me fala, Beto, eu também combati, eu sou antiga combatente, só que infelizmente não ganho. E eu normalmente acompanho ela a ir tratar documentos. Todo mundo sabe que é antigo combatente, trata bem de documentos antes do dinheiro vir. Minha mãe já tratou bem de documentos. Eu me lembro que a última coisa que fomos tratar, que prometeram que ela vai receber o cumbu, o dinheiro, é que ela foi fazer prova de vida. E eu estava pensando, mano, eu te escuto, a maioria das pessoas que foram antigos combatentes, não estudaram na prova de vida, fazem o quê? Depois minha mãe me explicou, prova de vida é um tipo de prova, ou é a única prova que você não precisa estudar? É tipo prova, é só prova de te lembrar mesmo, as pessoas que estavam contigo. É uma prova que você faz, ou que você vai lá para demonstrar que ainda não morreste. Minha mãe já tratou, já fez essa prova de vida. Também já abriu conta no banco. Um gajo, sou o segundo titular na conta da velha, mas mesmo assim o cumbu não está vivo. Mas a minha mãe está sempre a me convencer, eu fui a antiga dos combatentes. Eu, quando estava na cadeia do São Nicolau, tem muita gente que não sabe onde é que fica a cadeia de São Nicolau. Eu também não conhecia essa cadeia, mas minha mãe me contou um pouco da história. Fiquei a saber se São Nicolau, cadeia de São Nicolau, em Moçambres. Tem muita gente que também não sabe em Moçambres. Mas o que está me dá graça é que minha mãe é antiga combatente, mãe não ganha, mas ela me convence. Eu combati, filho, eu falo, mãe, você tipo não combateu. Ela me fala, eu combati. Quando ela me fala isso, fica chateada. Teve um dia eu gozei com ela, ela estava sentada, eu lhe falei, antiga combatente. Ela me olhou, é confiança, não é fato. E eu estou a pensar assim, minha mãe tipo não combateu, mãe. Acho, se ela combatesse poderia ganhar. Eu acho que naquele tempo minha mãe só estava a acudir. as pessoas que estavam a lutar. Porque não é normal. Se combateu, o dinheiro dela não vem por quê. Se tua mãe combateu o dinheiro, não vem por quê. E acho que minha avó, enquanto minha mãe estava a acudir, a minha avó era agitadora dos antigos combatentes. Porque minha avó, mesmo atualmente, agita, foi de problema no óbito. E eu acho que o dinheiro dos antigos combatentes só cai quando a pessoa já está quase a morrer. É por isso que temos visto o bode velho no banco. Eles atremem à toa a ir buscar o dinheiro dos antigos combatentes. E uma coisa que também costuma ver é que os mais velhos no banco não tratam muito de caixa. Eu vejo o bode mais velho acordar mesmo seis horas para ir consultar mesmo só dinheiro. Tem mais velho acordar seis horas só para ir chegar no banco e perguntar. O dinheiro já caiu? E lhe falam não. E quando lhe falam não, é 14 horas, mano. Meu irmão, se o teu pai é antigo combatente, mas não está a receber dinheiro, não se preocupe. Ele não lutou. Só estava a acudir. Ou talvez era agitador dos antigos combatentes. Vou bazar, curto o vídeo, dia 29, na hamburgareia Top Burger. Sem ideia, colo a tremora e ladrinho que sou o Manoel Bazei. Abraço. Abraço. Abraço.